Bem, iniciando esse vídeo aqui da explicação da quarta semana, oitavo ano, pede cinco, né? Aqui já fala de grandeza e proporções. As proporções, uma grandeza é proporcional a outra, uma grandeza é proporcional a outra, se eles aumentarem, se um aumenta, a outra aumenta, então é proporcional. Por exemplo, vou dar um exemplo. A empresa está dando um exemplo aqui, preço. Qualquer preço de qualquer produto que você vai comprar, sempre que você vai comprar mais, aumenta, né? Aumenta o valor. Por exemplo, você compra um quilo de carne de dez reais, dez reais um quilo, dois quilos vai ser o quê? Vinte, vai ser o dobro, né? Claro que existe casos específicos. Específicos. Por exemplo, se você comprar, vamos supor que tem uma promoção que você comprar um quilo é dez reais, mas se você comprar cem quilos vai oitenta reais. Mesmo assim vai aumentar, mas vai aumentar menos. Aí já é questão específica, né? Mas o que acontece? Nós não vamos estudar dessa maneira, não. Nós vamos estudar só assim. Grandezas que aumentam. Então, nesse caso, sempre o preço vai aumentar. Se você... Quilograma, preço. Quilograma, preço. Então, sempre essas duas grandezas vão aumentar nessa questão, né? Quanto mais você compra, maior o valor, né? Quanto mais você compra, mais você vai ter que pagar. Quanto maior o valor, mais você vai ter que pagar. Então, quer dizer, vai aumentar os dois iguais. Aí tem outro exemplo aqui, que é, no caso, a velocidade. A velocidade e, no caso, a distância. A velocidade e a distância, né? O que acontece? Quanto mais rápido você for, menos tempo você vai gastar. Menos tempo você vai gastar. Quanto mais rápido você for, menos tempo você vai gastar. Então, se você for mais rápido, você vai gastar menos tempo. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais devagar você for, mais tempo você vai gastar. Então, se você... Quanto mais devagar, então, é inversamente proporcional para a distância, a velocidade. Porque quanto mais rápido você for, menos tempo. Quanto mais devagar, mais tempo. Então, se é mais e vai resultar em menos, o resultado vai ser menos. As duas grandezas. Uma grandeza é mais. O resultado da outra, em relação a ela, é menos. Então, é inversamente proporcional, tá? Aqui vem falando aqui, olha. Aqui, por exemplo. Preço da gasolina. Aqui, ó. Se é um litro. Um litro. Três reais. Dois litros vai ser quanto? Seis reais. Três litros. Nove reais. Né? Se cada litro é três reais, então, por aí vai. Aí, tá aqui. Quanto a grandeza são diretamente proporcional? A razão é constante. Então, se a grandeza é proporcional, vai dar a razão constante. Então, sempre vai dar, aqui nesse caso aqui, ó. Um terço. Dois sextos. Vai dar um terço. Três sobre nove. Vai dar um terço. Quatro sobre doze. Vai dar um terço. Se você simplificar. Cinco sobre... É... Três vezes cinco. Cinco vezes... Cinco sobre quinze. Um terço. Então, sempre vai dar uma razão só, que é um terço. O valor da razão vai ser esse aqui. Um terço. Dois sobre seis. Se você simplificar aqui, dois por dois, um. Seis por dois, três. Então, volta aqui de novo. Então, a razão aqui é um terço. Ok? A tabela abaixo relaciona duas grandezas inversamente proporcional. Velocidade média e tempo para uma distância percorrida de seiscentos quilômetros. Então, essa tabela aqui relaciona a velocidade média, que é os valores que estão aqui, e o tempo, né? E o tempo. Velocidade média e o tempo. Aí, olha... Trinta... Trinta horas. Em trinta horas... É... Trinta horas... Você... A pessoa... Olha só. Então, vamos ver aqui, ó. Velocidade média. A velocidade de vinte quilômetros por hora, a pessoa gastou trinta horas. Aqui em hora. Tempo em hora, tá? Pense bem. Se você aumenta de vinte quilômetros por hora, você aumenta trinta quilômetros por hora, se você vai ir mais rápido, vai ir trinta quilômetros por hora, quer dizer, então você vai gastar aqui menos tempo. Tem que ser menos tempo. Isso eu estou falando com você. Se você vai na velocidade média de quarenta quilômetros por hora, no tempo você vai gastar o que? Menos tempo ainda. Quanto mais aumenta a velocidade que você vai, a velocidade, quanto mais rápido você vai na velocidade, 60 quilômetros, 80 quilômetros, 100 quilômetros, 120, 150. Isso aqui já está ultrapassando a velocidade legal, né? Por aí, né? Isso aqui não pode, não. Isso aqui é só aqui mesmo que pode. Na real, a gente não pode, a não ser que esteja numa pista de corrida, né? Então aqui, ó, 150 quilômetros por hora, então vai gastar muito pouco tempo aí. Então, isso aqui é um exemplo, a velocidade média em relação ao tempo, quanto mais a velocidade que você vai, menor o tempo que você vai gastar. Então, vai diminuindo o tempo aqui, que vai dar menores, tá? Estou dando uma explicação aqui, mais ou menos, para vocês tentarem ter uma ideia, pelo menos, assim, ter uma ideia de como vai resolver isso aqui. Tá joia? No mais, é isso mesmo. Eu não vou ficar dando detalhes demais, não. Isso aqui, para quem não sabe, é que nem aquela questão lá da equação do primeiro grau. O que você faz? No lugar do x aqui, você sempre vai colocar, esse aqui é zero. O x aqui, ó, é zero. Aqui o x é um, aqui o x é dois, aqui o x é três, aqui o x é quatro. Então, no lugar do x aqui, você vai colocar y igual a quatro, que multiplica. O x aqui é zero, então vai ser quatro vezes zero, zero. Então, aqui vai dar zero, ó. Aqui. No lugar do um, no lugar do x, você vai colocar um. Então, vai ficar y igual a quatro vezes um. Quatro vezes um, quatro. Então, o y vai dar o quê? Quatro. Aqui, você tem os valores do x e você vai achar o valor do y e colocar aqui, ó. Tá? A explicação é essa aí. No mais, é só se eu resolver mesmo para fazer para vocês. No mais, é vocês pegarem uma ideia aí, pegar uns exemplos aí na internet, ver como que faz. Depois eu vou corrigir para a gente ver. Então, eu vou corrigir para a gente ver como que faz 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 a gente ver